Eu quero ler uma manifestação, Léo, você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Léo? Sim, Paulo, ouço você perfeitamente. Resposta que o nosso mandato está dando a todas as pessoas da cultura, que não só o nosso mandato, mas em relação a todos os outros mandatos, ou uma boa quantidade de mandatos, encaminhou correspondência em defesa do projeto. E nós estamos respondendo da seguinte maneira, eu vou ler pausadamente. Vocês sabem que eu não gosto muito de ler as coisas, não, mas como é uma manifestação dos outros, eu tenho a obrigação de responder, porque essa é a resposta que está sendo dada a todos os operadores de cultura da nossa cidade. Boa tarde. Agradeço a mensagem e reafirmo o apoio da bancada do pessoal ao PL 132 de 2000. Desde o início das discussões sobre o programa Busca Ativa, que várias das ideias dos vereadores foram rechaçadas naquele primeiro momento, e não tinha porquê no Busca Ativa nós não estarmos contemplando o pessoal da cultura. Aliás, seria uma busca ativa até mais fácil, porque a Secretaria de Cultura e a Fundação de Arte em Niterói sabem exatamente quem são os operadores sujeitos de cultura e operadores de cultura em Niterói. Certo ou errado, Léo? Todo mundo sabe. Eles são conhecidos. Então, desde o início das discussões sobre o programa Busca Ativa, temos lutado pela ampliação dos benefícios para o setor cultural. Durante esse período, conseguimos algumas importantes vitórias na Câmara, com a inclusão dos trabalhadores da economia solidária, dos pescadores artesanais, ainda não resolvido, porque temos que fechar um outro projeto que é para ser votado aqui, em segunda, que é dos pescadores artesanais e dos trabalhadores de quiosques, Galo. Mas os trabalhadores da cultura ainda precisam e merecem ser contemplados. Parabéns a todos os trabalhadores de movimentos culturais envolvidos na construção deste projeto de iniciativa popular. Parabéns também pela merecida homenagem à querida Érica Ferreira. Érica Ferreira é uma artista que, por várias ocasiões, eu só assisti uma, se apresentou no Solar do Jambeiro e se apresentou em programações culturais da cidade de Niterói. Foi moradora de São Osalo, mas que veio a falecer de Covid, se eu não me engano, segunda ou terceira artista que veio a falecer na cidade de Niterói. Então, parabéns, Léo, também pela merecida homenagem à querida Érica Ferreira, que sem dúvida deixou um importante legado para a nossa cidade. Lutaremos juntos pela aprovação e implementação imediata. Um forte abraço, Paulo Eduardo. Então, nós não temos dúvida sobre isso. Obrigado. 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 Obrigado.